Bora acompanhar comigo uma semana de trabalho de uma youtuber que tem não apenas um, mas dois canais do youtube Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal e a este vlog semanal Faz tanto tempo que eu não gravo vlog semanal, a minha ideia é gravar de segunda a sexta Hoje é uma segunda, né? Estamos aqui começando a semana de trabalho E hoje... Ah, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu acho que vai ser mais fácil, pera aí Esse vlog aqui, semanal, ele vai ser um pouco mais intenso do que a minha rotina normal Porque eu estou num processo de tentar fazer uma gaveta de vídeos pra eu conseguir tirar uma licença maternidade E como eu tenho dois canais, tipo, tá um pouco caótica assim a situação, sabe? Eu tô primeiro segurando os pratinhos desse canal aqui, Pathy Machado, em relação à gaveta Mas enfim, bora aqui pro meu planejamento Então eu tô aqui agora no meu calendário do Creator Rocket, né? No calendário de conteúdo E aí, este é o status. Eu tenho todos esses vídeos aqui pra gravar, ó Essa lista inteira aqui Vou colocar no celular no silencioso Essa lista inteira aqui pra eu gravar Eu pretendo gravar, tipo, até lá o começo de dezembro No melhor dos cenários, né? No melhor das hipóteses Então o status está o seguinte Hoje, dia que eu tô gravando esse vídeo É uma segunda-feira, dia 19 de agosto Eu já gravei todos os vídeos no mês de agosto Então eu tenho um vídeo até dia 30 de agosto Ó, eu já tô, tipo, duas semanas adiantada Essa semana agora eu tenho vídeo já pra esse canal E pra próxima semana também já tenho os dois vídeos gravados, certo? Então eu já tô, né, conseguindo dar uma respirada aqui E aí, pelas minhas contas Eu vou ter que gravar seis vídeos por semana Pra eu conseguir fazer essa gaveta Então eu tô no modo turbo Por isso que eu falei que vai ser um vlog um pouco mais intenso Porque geralmente a minha rotina é um pouco mais tranquila do que isso Porque eu não tô fazendo uma gaveta de vídeos, né? No dia a dia Mas, aí, essa semana, ó Eu preciso gravar esses seis vídeos aqui Que eu já selecionei aqui, mais ou menos, as ideias Talvez alguma dessas ideias aqui mude No dia que eu for sentar pra escrever o roteiro certinho de cada um Mas o que eu já fiz antes de ligar a câmera aqui Foi selecionar as ideias que eu tô afim de gravar essa semana Porque é muito engraçado, assim Eu tenho várias ideias mapeadas aqui até dezembro Só que, às vezes, eu sento aqui no meu calendário de conteúdo E aí eu não tô afim de gravar esses vídeos que estão aqui Eu preciso estar afim, sabe? Tipo, precisa vir uma luz divina assim Em mim que fala Grava esse vídeo aqui que você vai conseguir escrever um roteiro legal hoje Sabe? Não sei se vocês são assim também Mas eu sou Pra mim não basta ter ideias, sabe? Eu preciso estar no mood também de gravar essas ideias específicas Então é um pouco mais complexo E aí eu vou começar por esse vlog Semanal de uma youtuber com dois canais Que é esse vídeo aqui agora Então eu vou ter esse vlog E aí além desse vlog eu vou precisar gravar mais cinco vídeos Pro canal Pathy Machado essa semana Fica até o final desse vídeo pra ver se eu conseguir Aquelas, né? Em relação ao meu outro canal Que é o Clube da Pathy Que é um canal de vlogs Eu tenho aqui também o calendário de conteúdo dele Que tá meio bagunçado Mas enfim Esses aqui são os videozinhos que eu já postei dele Desde que eu voltei a postar E aqui eu tô com um vídeo gravado E um shorts gravado Que eu preciso editar esses dois vídeos Pro Clube da Pathy sou eu que edito todos os vídeos Pro Pathy Machado não sou eu que edito Eu tenho meu editor Então tem esse detalhe também, né? E aí a minha ideia é Eu começar a editar esse vídeo hoje aqui, ó Esse que já tá gravadinho Eu queria muito conseguir terminar de editar esse vídeo hoje Mas eu não sei qual que vai ser a complexidade Porque abrindo aqui o editor, ó Eu já joguei todas as brutas aqui, né? Que eu gravei Tá com 46 minutos de brutas Que eu tenho que reduzir pra, tipo No máximo 10 minutos de vídeo ali, né? Acho que não vai dar 10, sei lá Mas enfim, eu não sei se eu vou conseguir Terminar de editar esse vídeo hoje Mas eu quero começar Porque tô tentando postar nesse canal de vlog Pelo menos uma vez por semana E o último vídeo que eu postei nele Foi segunda da semana passada Então hoje eu tô fazendo uma semana, sabe? Que eu postei outro vídeo Então eu quero dar um gás aqui nesses vídeos Que já estão gravados, né? Pra eu poder postar eles Então a minha ideia é essa semana Eu postar primeiro esse vídeo longo, né? Que eu gravei Tá aqui, vídeo longo Que eu vou começar a editar ele agora E esse shorts Que é a trend da massinha Também essa semana Mas um outro dia da semana aí Que é um vídeo, tipo Que não tem nada a ver com esse aqui, sabe? Eu não sei vocês Mas eu sou muito a pessoa do papel e da caneta Então pra eu me organizar Tipo assim Das coisas que eu tenho que fazer Durante as semanas Ideias que eu vou tirando da minha cabeça Eu gosto de Sabe? De escrever mesmo com a minha letra De ir ficando com marca-texto Assim Parece que se eu não faço isso Eu não tô trabalhando direito Esse é o meu sentimento Então eu tô aqui com uma folha agora Daí eu vou escrever todos esses seis vídeos, né? Que eu tô planejando gravar Essa semana Pra eu ir mapeando assim O meu status deles, sabe? E também do Clube da Pathy Que é outro canal Pra eu ir mapeando Como que tá o andamento Da minha semana Porque hoje ainda é segunda, né? Mas se eu chegar, tipo, lá pra quarta Assim e tiver feito muito pouco disso Aí eu sei que eu preciso engatar Um modo turbo ali Antes da semana terminar Pra dar tudo certo Com o meu planejamento Então é assim que eu gosto De me organizar Bom, então eu terminei aqui A minha listinha Eu tinha esquecido de colocar Algumas etapas aqui Mas deu tudo certo Coloquei aqui os seis vídeos, então Que eu preciso gravar pra esse canal Por enquanto O Clube da Pathy Tá só com esses dois aqui Que eu já gravei Eu vou ver o andamento da semana Porque esse canal aqui Querendo ou não É prioridade, né? Então dependendo do andamento da semana Eu vou conseguir gravar outro vídeo Pro Clube da Pathy ainda essa semana Dependendo ou não, né? Aí a gente vai ver Mas aqui, ó Pro canal principal Eu tenho várias etapas a mais, né? Então primeiro é o roteiro Gravação Definir título e thumbnail Enviar pro meu editor Enviar pra minha designer Depois revisar tudo E depois subir o vídeo no canal Enquanto que pro Clube da Pathy Eu tenho que gravar Eu que faço o título E a thumbnail também, né? Eu que edito E eu que subo Então pro Clube da Pathy Eu que faço tudo Pro canal principal Eu tenho algumas etapas aqui De envio Pros meus frilas, né? E revisão Porque eu tenho ajuda Pra editar E pra fazer as thumbnails Dos vídeos daqui O que me salva um pouco de tempo, né? Muito tempo Diga-se de passagem Então agora Pra essa segunda-feira Bora começar a editar Esse vídeo aqui Do Clube da Pathy E aí a minha ideia Pra amanhã É escrever Roteiros Desses vídeos aqui Não sei se eu vou escrever O de todos, né? Eu vou Como eu tô gravando Muitos vídeos por semana Eu pego assim Tipo, ai Amanhã eu acordo Daí eu olho Pra todas essas ideias aqui Daí eu penso Hum, qual que tá mais fácil Assim na minha cabeça Pra eu escrever o roteiro Daí eu vou lá E adianto esses roteiros, sabe? Depois as outras ideias Vão vindo Mas enfim É assim que eu vou seguindo Sabe? Um dia de cada vez Então Amanhã a minha ideia É dar uma adiantada Nos roteiros Desses vídeos aqui Mas Hoje eu vou focar mais No Clube da Pathy mesmo Bora começar a editar Esse vídeo Updates do meu dia Passei aqui umas duas horinhas Editando o vídeo Já tô quase terminando Tô nos finalmentes mesmo A estrutura do vídeo Já tá toda pronta Músicas adicionadas e tal Tá faltando só Eu fazer uns letterings No iPad Pra eu colocar assim Que eu gosto de colocar Escritinho com a minha própria letra Assim nos vídeos Do Clube da Pathy E finalizar Então tá faltando só isso mesmo Nesse meio tempo Eu recebi O vídeo que precisa ir ao ar amanhã Que é terça Aqui nesse canal Do meu editor Já revisei esse vídeo E estou aqui Subindo ele Agorinha no canal Pra eu não precisar Subir na correria Amanhã de manhã Eu vou deixar pra terminar De editar esse vídeo Do Clube da Pathy amanhã Porque Além de editar o vídeo Eu tenho que também Fazer a thumbnail Que é uma coisa Que eu demoro assim Pelo menos uma hora Juro Eu demoro muito tempo Pra fazer as thumbs E programar O vídeo E já são quase Sete horas da noite Aqui Então Finalizando o dia de trabalho Vejo vocês amanhã Terçou E agora Bora terminar A edição Desse vídeo Do Clube da Pathy Porque eu queria muito Subir ele hoje Já Eu escrevo já Eu escrevo já Tudo de uma vez Não preciso ficar Voltando aqui Pra eu saber O que eu tenho que escrever Agora eu estou aqui no Canva E o que eu faço Eu deixo o meu iPad Eu deixo meu iPad Eu deixo meu iPad ligado aqui E ao mesmo tempo Eu coloco o Canva No meu computador Porque aí eu fico acompanhando Os dois ao mesmo tempo Por quê? Porque no iPad Eu tenho a canetinha Daí eu escrevo aqui Com a minha caneta Certo? Só que aí Na hora de tipo Agrupar as palavras Mudar elas de posição É muito mais fácil Fazer isso pelo computador Então eu escrevo aqui E daí eu mudo de posição aqui E aí aqui ó Eu coloquei Quatro imagens pretas Que vão ser tipo Títulos assim Que eu preciso escrever E aí Quando tem lettering Tipo assim Que eu quero colocar um escrito Em determinada parte do vídeo Que tem eu aparecendo ali Né? O que eu faço? Eu tiro um print Aqui ó Eu tiro um print do vídeo Jogo aqui no Canva Pra eu ver exatamente O tamanho E onde que eu quero Que esse escrito fique Que aí depois eu exporto Do Canva Com fundo transparente É só eu jogar no editor de vídeo Que já vai ficar exatamente Do jeito que eu imaginei Assim sabe Do tamanho No lugar Na posição certa Então é assim que é O meu processo De escrever com a letrinha ali Dá um trabalhinho Mas eu amo fazer isso Eu acho que deixo os vídeos Muito com a minha cara Acabei de programar o vídeo Pro clube da Pathy Programei ele pra ir ao ar Hoje mesmo Falta uma hora e meia Mais ou menos Pro vídeo vir ao ar Então programei ele Num horário ótimo E por fim Eu demorei mais hoje Pra fazer a thumbnail do vídeo E decidir o título dele Do que pra terminar de editar Terminei de editar rapidinho Mas a thumbnail e o título O título foi o mais difícil Ai ai Aprendizados né Tá sendo tudo muito novo Pra mim Nesse canal de vlogs Agora Já são 10 pra 7 Da noite E eu Até desconcentrei aqui Eu vou tentar escrever Alguns roteiros Pelo menos um ou dois Sabe De vídeo Pra eu já dar essa adiantada Que aí amanhã Amanhã a minha ideia É gravar vídeo Sabe Gravar vídeo Pro canal Pathy Machado Vocês acreditam Que eu consegui escrever Três roteiros Em tipo 20 minutos Uns 25 minutos Vai Tava muito na minha cabeça Esses roteiros Ficou faltando escrever dois Pra essa semana né Dois Dois Ficou faltando escrever dois Mas Enfim Escrevi três É o que temos pra hoje A minha ideia é Já até planejei aqui O meu dia de amanhã Né O meu plannerzinho A minha ideia É gravar Esses três vídeos Que eu coloquei aqui Que eu já escrevi o roteiro Amanhã E aí Se eu tiver na vibe Tiver energia Eu já escrevo os dois roteiros Que faltam Pra eu gravar Na sexta Talvez Veremos Mas a semana tá indo bem Tá correndo tudo Conforme planejado Vamos ver como é que vai ser amanhã Vivendo um dia de cada vez Corta, para Deu tudo errado Eu não consegui trabalhar Nem quarta Nem quinta E nem sexta A vida aconteceu Tô grávida De nove meses E tive que ficar sem trabalhar Esses três dias Tô bem Tá Ninguém precisa se preocupar comigo Mas assim Não rolou Eu precisei recalcular a rota Mas eu achei importante Postar esse vídeo aqui Mesmo assim Pra mostrar justamente Essa realidade Sabe Porque quantas vezes Isso já não aconteceu comigo Deu planejar Uma semana inteira Ali de trabalho E não consegui fazer Nem metade Das coisas Que eu tava planejando Acontece com os melhores canais Com os melhores criadores De conteúdo E com os melhores youtubers Então Se isso já aconteceu com você Ou enfim Acontece com frequência Saiba que você não está Sozinho nessa Porque eu também passo Por isso direto E bora seguir Né Um vídeo de cada vez Eu vejo vocês No próximo vídeo do canal Tchau Tchau